Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Estamos iniciando mais uma apostila. E hoje a nossa aula é do dia 24 do 5 de 2021. Hoje é língua portuguesa, tá bom? Então, vocês vão usar a primeira folha, né? Que é a capa da nossa apostila. Vamos ver a segunda página e a terceira página, tá bom? Até onde está esse desenho aí. Páginas da apostila. Então, como eu falei, né? Aqui vocês vão preencher com o nominho de vocês, o meu nome, professora Moniz. Segundo ano, a, né? Que é o nosso e o nome da escola, que é MF, professora Maria Isabel Lopes da Oliveira. Se não couber tudo, vocês façam até onde couber, tá bom? Ou o MF, professora Maria Isabel, tá? Vamos ver a segunda página, tá? Que aqui a gente vai falar sobre a agenda semanal, que agora nós temos uma agenda, né? Aqui vai ter falando a agenda do dia e aqui as nossas atividades. E hoje nós vamos fazer uma produção de legenda sobre a ANTA, tá bom? Então, além das páginas da apostila, vocês lerão textos da pasta de leitura, tá bom? Então, ó, hoje vocês vão ler a lista de nomes, o silabário simples e o texto informativo da ANTA. Sozinhos, vocês irão ler a lista de nomes e o silabário simples. Eu vou ler com vocês o texto da ANTA, tá? São esses aqui. A lista de nome, tá? A de vocês tá pintadinha. Procobriu o nome de vocês só pra não aparecer o nome inteiro. O silabário simples, que é esse daqui. E o texto informativo da ANTA, que a Pro falou, que a Pro vai ler aqui com vocês, tá? Esse, só esse. Esses outros dois, vocês vão ler sozinhos aí. Então, olha lá. Como eu falei aqui, vocês vão preencher a apostila, vão pintar aqui bem caprichado. E vamos ver aqui, então, a nossa agenda semanal. Olha lá. Na segunda-feira... Ah, reparem antes mesmo da gente começar, né? Reparem que a gente só fazia o cabeçalho, né? Que é aquele MF, professora Marisabel, a gente só fazia o cabeçalho na segunda e na quarta-feira. E agora vocês vão fazer todos os dias, mas vocês vão fazer no caderno, tá bom? Todos os dias no caderno. Então, todo dia você vai fazer o calendário, né? Que você vai fazer se tá sol, se tá chuva, como que tá. E o cabeçalho. Cabeçalho no caderno. Leitura da pasta. Todos os dias também. Ai, professora, mas amanhã é terça-feira, dia de educação física. Mas vocês vão fazer o calendário, vão fazer o cabeçalho. E tem leitura da pasta também, tá bom? Hoje, né? Na segunda-feira, nós temos quatro... Na verdade, são cinco itens, né? Porque aqui, na verdade, calendário é um item, cabeçalho é outro item, tá? Então, aqui na primeira linha, ó. Na segunda, porque a primeira linha é os dias da semana, né? Na segunda linha da nossa tabela, já são dois itens em cada linha, tá? Então, calendário e cabeçalho, calendário e cabeçalho, tá? São duas coisinhas. Aqui, na terceira linha, é a leitura da pasta, já é o terceiro item. Aqui, momento da história, é o quarto item. E língua portuguesa é o quinto item, tá bom? Então, hoje nós temos cinco coisas na nossa agenda. Antes eram só quatro, né? Agora são cinco. Antes eram só duas que a gente escrevia, né? Na apostila, agora são cinco. Então, olha lá, vamos para o nosso calendário e cabeçalho. O calendário é esse. Hoje é dia 24, né? E como está o tempo hoje? Vocês vão olhar e vão registrar. Olha lá o cabeçalho no caderno. Cabeçalho no caderno vai ficar assim, tá bom? Olha lá, então. MF, professora Maria Isabel Lopes de Oliveira. Professora, mas eu escrevi tudo isso e coube em uma linha só. Não tem problema, pode fazer. Ai, professora, mas eu não coube e só coube até Maria nessa linha. Então, Isabel vai continuar aqui nessa segunda linha, tá bom? A PRO fez desse jeito porque no meu caderno aqui coube desse jeito. Vocês vão fazer do jeitinho de vocês, que é o que cabe aí em vocês, tá? Então, a primeira coisa, o nome da escola. A segunda coisa, o dia da semana. A terceira coisa, o dia, o número, né? O mês e o ano que nós estamos. Aí vocês vão escrever a agenda, que é a agenda do dia. O número 1, o número 2, o número 3, o número 4 e o número 5 que eu falei que a segunda-feira tem. Por quê? Porque tem o número 1, que é calendário. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, vai ser o número 1, calendário. O número 2 e o número 3 também não vão mudar, tá? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. 1, calendário. 2, cabeçalho. E 3, leitura da pasta. O que vai mudar é o 4 e o 5. O 5 só tem na segunda-feira. O 4 vai mudar, dependendo do dia da semana, tá bom? Todo dia vai mudar. Então, hoje o número 4 é momento da história e o número 5 é a língua portuguesa, tá? Aperta em pause para copiar, né? Agora, aqui, no momento da leitura, vocês vão ouvir a história que a prova vai deixar num grupo em outro vídeo, tá? Pra esse daqui não ficar muito longo. Então, aqui vocês vão escrever, ó. Livro é a mesma coisa que o título, né? Qual é o nome da história, então vocês vão escrever aqui. E autor ou autora, você vai colocar aqui o nome de quem escreveu a história. Palavra que representa meu sentimento. Então, como que você se sentiu ao ler a história? Você ficou feliz? Você ficou triste? Você gostou? Não gostou? Escreva aí. Então, olha aí. O momento da leitura de hoje é esse livro aqui. O nome do livro é De Hora em Hora, da Ruth Rocha. Eu trouxe esse livro hoje aproveitando que na semana passada vocês aprenderam a ver as horas, não é isso? Hoje vocês vão relembrar um pouquinho essa aula das horas, né? E vão entender um pouco mais o relógio. Número 2. Pasta de leitura, ler lista de nomes e os silabários simples, tá? Então, vocês vão ler a lista de nomes e os silabários simples, sozinhos. Número 3. Atividade de leitura e escrita. Olha lá. Deixa eu pegar meu marca-texto aqui. Atividade de leitura e escrita. Produção de legenda. Hoje vamos produzir legendas sobre um animal brasileiro que vive no Pantanal matrogocense. Primeiro, você vai ouvir a leitura de sua professora sobre a anta. Preste atenção, pois através desse texto você irá escrever uma legenda para as imagens abaixo. Olha lá. O texto utilizado se encontra em anexo 1 nessa postilha e deverá ser guardada em sua pasta de leitura para trabalhos e leituras conforme combinado com a sua professora. Então, todos os textos vocês devem deixar. Professora, eu não tenho uma pasta de leitura, mas então deixe dentro do saquinho para não perder esse texto, tá bom? Então, o texto é esse aqui. Eu vou aumentar para mim e poder ler para vocês. Texto informativo, tá? Olha lá. Por que será que o nome desse texto é texto informativo? O que será que ele traz para nós? Ele traz para nós informação, né? Por isso que o nome dele é informativo. E ele é informativo e é da anta, então ele traz informações sobre a anta, né? A anta, né, é conhecida como tapírios terrestres, tá? É o nome científico da anta. Então, a anta é o nosso maior mamífero, atingindo mais de 2 metros e 250 quilos. É terrestre. O que é um animal terrestre? É um animal que vive na terra, tá bom? Não é que ele não entre na água, mas ele vive na terra, tá? Mas prefere viver próximo à água, tá vendo? Ele é terrestre porque ele é de chão, ele é de terra mesmo. Ele mora aqui na terra. Mas ele gosta de ficar próximo, perto de rios, de lagoas, onde tem água. Ó, e se o animal terrestre é o que vive na terra, o animal que vive na água é o animal apático, né? Então, ó. Não somente como fonte para beber, mas também como refúgio quando é perseguida. Então, ó. Refúgio é esconderijo, né? Então, quando alguém vai perseguir um predador, vai querer ir atrás da anta, ela corre e se esconde dentro da água, né? Então, por isso que ela gosta de ficar próximo da água. A gestação, a gestação, né? A gestação, né? A gestação, você sabe que quando ela tá grávida, né? Então, a gestação leva mais de um ano e o filhote nasce com apenas 6 ou 7 quilos. Olha quanto tempo demora a gestação dela e o bebê sai pequenininho, porque ela pesa até 250 quilos, né? Tem um importante dispersor de sementes, pois gosta muito de comer frutos caídos no chão. Olha lá, então ela come frutos, né? Que caem no chão. É um animal muito caçado e, por isso, difícil de ser encontrado no mato, onde passa a maior parte do dia dormindo, preferindo procurar sua comida durante a noite. A maneira mais fácil de perceber a sua presença, a presença da anta, na verdade, né? É pelas pegadas muito típicas que mostram os três dedos, tanto da pata traseira como da dianteira. Por incrível que pareça, a anta é um parente razoavelmente próximo do cavalo e do rinoceronte. Olha lá, que interessante, né? Então, ó, comprimento. Lembra que a Prô perguntou numa aula da semana passada também, né? Quem sabia o que era comprimento, né? Olha lá, comprimento é o tamanho. A Prô falou. Então, o tamanho da anta é de até 2,20 metros. Significa 2 metros e 20 centímetros, tá? Então, esse aqui é o tamanho da fêmea, ó, fêmea, tá? O macho, ele chega a 2 metros. 2 metros redondo, tá bom? Ó, macho. Então, olhando aqui, quem será que é maior? O macho que vai chegar no 2 metros? Ou a fêmea que vai chegar no 2,20 metros? Pense aí. Altura. Olha lá, vamos ver a altura da anta. A anta pode chegar até 1,10 metros. Tá vendo? 1,10 metros de altura. Altura. Peso. O peso da anta. Ela pode chegar até 250 quilogramas, tá? Esse KG aqui é uma abreviação da palavra quilogramas. Gestação. Olha a gestação da anta aqui, ó. De 335 a 439 dias. Olha lá. Então, é quase um ano a mais do que um ano. Número de filhotes, ó. Número de filhotes que ela tem? Um número. Imagina a anta que é tão caçada que só dá um filhotinho por vez e demora mais de um ano para o filhotinho nascer. Por isso que tá acabando, que tá difícil de achar esse animal, né? Hábito alimentar. Noturno e crepuscular. Olha lá. O que será que significa isso? Noturno. Noturno é a noite. Crepuscular é quando ainda não está de dia. O sol está se pondo, né? Então, ela não gosta de sair ao dia, né? De dia ela gosta de ficar dormindo, né? A gente viu isso lá no texto. Alimentação. Olha lá o que ela come. Ela come frutos. Ela come brotos. Ela come folhas. Ela come grama. Ela come plantas aquáticas. Olha lá o que ela come. E ela come cascas de árvore também. Olha lá. Então, agora é a parte que nós vamos começar a produzir uma legenda, né? Então, ó. Produza uma legenda para cada imagem abaixo, de acordo com a leitura e comentários feitos durante a leitura do texto por você ou sua professora. Então, a Pro leu para você, né? Ó. Aqui a gente está vendo. E tem uma anta aqui, né? E tem uma outra aqui, pequenininha. Um filhotinho, né? O que será que vocês podem escrever olhando para essa fotinho, né? Pensem aí e escrevam com carinho. Uma legenda para essa foto. Essa é a segunda foto. Olha lá. O que será que a Pro falou que a anta faz quando ela vai para o rio, né? Por que será? Então, pensem aí. Escrevam também. Aqui embaixo, ó. Se a gente olhar direito. Aqui, eu sei que eu estou vendo a anta. Mas, o que será que ela está fazendo? Que horário será esse? Será que é de manhã? Será que está dia nessa foto? Não, né? Está de noite. Olha o céu escuro aqui. É noite. E o que será que a anta faz à noite mesmo? Hum, pensem aí. Façam uma legenda bem caprichada. Porque agora vocês já sabem sobre a anta, tá bom? Então, por hoje terminamos, tá? Aguardo vocês que forem participar da nossa aula online. E um beijo para vocês. Tchau!